Natácia, Bruno, duas pessoas tão lindas por fora, mas principalmente por dentro. E aqui hoje estamos celebrando o amor de vocês, essa entrega tão linda e tão abençoada que realmente um nasceu para o outro. Amor à primeira vista eu sei a olhar você, eu me apaixonei a minha, a minha... Se não for do noivo eu nem quero, hein? Meu Deus do céu, hein? Você acha que eu cheguei aqui atrasada? Ai, que lindo! Amor à primeira vista eu sei a olhar você, eu me apaixonei, me beijar, me abraçar, E falar pra mim poesias no meio da praça, a lua, o mar, as estrelas do céu Seu corpo reflete o swing e o calor, é só me chamar, me chamar que eu vou Ai, que lindo! Ai, que lindo! Eu sou o seu tom, você é o meu refrão, ficamos assim então... Fecha os olhinhos, você vai segurar ele assim de frente, pra você abrir. Agora você vai olhar. Meu Deus! Gente, que maravilhoso! Bruno, eu sei que hoje pode não parecer, mas por toda a minha infância e adolescência, eu fui uma romântica completa, que sonhava com um namorado perfeito em cima de um cavalo branco. É só ver as cartinhas vergonhosas que eu e minhas amigas trocávamos nessa época. Mas claro que a vida vai mostrando que esse conto de fadas não existe, e a gente vai deixando algumas coisas muito lindas e verdadeiras morrerem aos poucos dentro da gente. Mesmo assim, eu nunca deixei de acreditar no amor de verdade, como o nosso. Aquele que é livre, desinteressado, que te aceita e te permite ser você mesma sem filtros. Mas eu passei a entender que eu talvez não fosse encontrá-lo nessa vida. Então, que era melhor estar sozinha. E dizia pra mim mesma que eu nem queria casar, ter filhos, família. E eu estava bem assim. Estava tão em paz e conformada, que quando você apareceu pra mim, eu fechei os olhos e eu não quis te enxergar. Não quis abalar a minha tão sonhada paz e tranquilidade. Dá um beijo, papai. Dá um beijo virtual. Ah, a primeira noiva da mamãe. Ah, a primeira noiva da mamãe. 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 Cadê o meu beijo? Não, não. E por isso eu demorei tanto tempo pra te dizer sim. Foi muito difícil sair da minha zona de conforto. Precisei de um verdadeiro solavanco do universo, que basicamente me disse, acorda aí minha filha, que já passou da hora. Você vai ser feliz. E vai ter o seu grande amor, que você sempre sonhou. E quando eu finalmente me abri pra você, foi como submergir de um mergulho, recuperar o fôlego e ver o sol brilhando no meu rosto. A sensação era estar de onde eu sempre deveria estar. E de estar vendo novamente as coisas com meu olhar de criança, sentindo aquelas borboletas no estômago e o coração palpitando quando a gente trocava mensagens e me sentindo a mulher mais linda e desejada pelos seus olhos. Desenhei você no braço Pra levar Seu amor sempre comigo Aonde quer que eu vá depois Eu pintei o universo Colori Com as coisas do seu mundo Como o mar e seu futuro Como o céu com os teus olhos Melhor filme que já vi Como as frases do seu livro Que sem ler eu pressenti Você vai comigo E eu te levo Pelo braço E seu cansaço Em meu descanso É como um abraço Você vai comigo E eu te levo Pelo braço E seu cansaço Em meu descanso É como um abraço Apesar de já me considerar Desde sempre seu marido Essa data é um símbolo importante E repleto de significado A gente cria palavras Gestos Cerimônias Tudo pra tentar exteriorizar O que a gente sente Porque na maior parte das vezes Palavras não são suficientes Não dá pra passar tudo Somente pra mim É difícil escrever Então Tudo isso hoje É um símbolo Do meu amor Do nosso amor Mais um importante dia Na nossa caminhada Que hoje Em plena posse Dos nossos destinos Nós decidimos Nos tornar um só Dois corpos Habitados por uma alma Eu te levo pelo braço E seu cansaço Em meu descanso É como um abraço Você vai comigo E eu te levo Moramos lá no Rio Padre lá Padre lá Comecei de vir Moramos ou não, né? É, sobrevivendo Comecei dormindo No sofá da cozinha Da sala dele E depois dá no chão A última liga Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pelo braço seu Cansaço Em meu descanso É como um abraço Você vai comigo E eu te levo Pelo braço seu Cansaço Em meu descanso É como um abraço Vejo esse momento Como uma oportunidade Para que nossa família E amigos Conhecem o nosso dia a dia Nossa história Eles possam testemunhar O que você já sabe Há muito tempo Eu te amo E sempre farei tudo Por você E pela nossa família O fato da gente Já morar junto Há algum tempo Nos fez conhecer E antecipar os desafios De dividir a vida Não só a dois Mas a três E a gente sabe Que tudo fica exponencial Inclusive A nossa felicidade E E é isso É a forma como a gente Cara Todas as adversidades Que apareceram Para a gente até hoje Que escreve a nossa história E que nos define como casal A hora que você vem É melhor do dia Melhor que saudade É ter sua companhia Nosso amor é folia Melhor vai ser quando a gente For pra Bahia Brincar de esconder o sol E acender a brisa Não tem noite Nem dia Tudo é eternidade Como é não pisar no chão E como eu sou grata a Deus Por você ter me reconhecido Dentro de você E por você ter me esperado O tempo que eu precisei Para te reconhecer dentro de mim Porque eu tenho certeza Que nós nos carregamos A vida inteira Dentro do coração Do outro Música 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 Se você soubesse o quanto esse momento Significa pra mim E o quanto eu esperei por você Se você soubesse o quanto eu sempre quis alguém Que mudasse a minha vida como você fez E o quanto você me faz feliz Eu nunca imaginei que eu ia amar alguém tanto assim A sensação é de estar em casa quando estamos juntos De estar de volta ao lugar onde eu sempre pertenci E hoje na presença da nossa filha Das nossas famílias Dos nossos melhores amigos Eu quero que você sinta certeza disso Do quanto eu te amo Do quanto você significa pra mim Do quanto muito mais do que precisar Eu escolho você Desde aquele primeiro dia no Morro do Moreno Eu escolhi você E foi pra sempre E eu quero te prometer Que mesmo diante das dificuldades Que com certeza vão existir Eu sempre vou te esperar O tempo que for Sempre vou resgatar a nossa história E buscar te reconhecer de verdade Te enxergar em todas as suas dimensões Eu sempre vou estar do seu lado Te aceitar do jeito que você é Porque você já faz parte de mim E eu te amo Arrumei a casa Preparei o coração Esperando tua chegada tão sonhada Vesti o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir De bem querer Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Assim do seu jeito E aceito ser teu E viver esse amor E aceito ser teu E viver esse amor E viver esse amor E viver esse amor Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Assim do seu jeito E aceito ser teu E viver esse amor E aceito ser teu E viver Olhar pra essa estrada já trilhada Ver a nossa superação O nosso crescimento como pessoa Como casal As nossas conquistas Tudo isso me dá muita Muita tranquilidade de saber Que não importa o que acontecer Vai ser superado O nosso futuro é incerto Mas a gente tem o que é importante Eu tenho certeza que nós somos um do outro Pra todos sempre Desde sempre Mesmo que a gente não soubesse Até há pouco tempo Como já foi falado hoje E agora estamos aqui Sem ansiedade Sem inquietação Sem angústia Realmente convictos E prontos Pra dar esse novo passo Novos desafios Nosso amor já foi posto à prova Conhece sua força E busca alcançar a eternidade Nosso futuro já vai muito além Da nossa existência Nós já deixamos um legado Desse amor aqui Que vai nos suceder Vai caminhar em nossa direção Hoje mais uma vez O futuro vai vir em nossa direção E tudo isso hoje O nosso comprometimento Vai muito além de nós A gente tem que continuar evoluindo A gente tem que continuar melhorando Porque agora não somos só nós dois A gente tem que ser exemplo Pra nossa filha Igual nossos pais Somos pra nós Pra que ela seja Muito melhor que nós Então sempre Que tiver desânimo Dúvida Qualquer coisa Vamos olhar pra dentro de nós E lembrar desse dia Exatamente isso Que a gente tá sentindo Quando você Chega mais perto Assim Tudo dá certo Pra mim Sorte é amar e viver Somos enfim Cadastro, sapato e chiclete A zeta que aponta e convergir A zeta que aponta e convergir Início sem medo e sem fim Então sorri pra mim Vem cá Pra gente namorar Já tá tudo dando certo Na espera de você chegar Sorri pra mim Vem cá Pra gente namorar Pra gente namorar Já tá tudo dando certo Na espera de você chegar Sem chegar Então não vou te prometer nada Além de tudo que eu fiz até hoje Que é principalmente O companheirismo incondicional Em qualquer momento A paciência pra superar As dificuldades que vão acontecer A compreensão pra aceitar Nossa individualidade Vou te perturbar De vez em quando Tá Vou continuar querendo ver O jogo do Flamengo Com a galera Futevôlei Não vou querer ir pra feira Mas isso faz parte Mas acima de tudo Eu te prometo Querer e fazer Por onde Acontecer a nossa família Esse é meu objetivo E da mesma forma Eu não espero nada Além disso De você Exatamente o que você fez Até aqui Então Vou continuar A me esforçar E que Esse compromisso Perante você Nossa filha Nossos amigos Nossa família Deus, o universo A me comprometer Com a nossa jornada Bem devagarinho Bem de mansinho Curtindo cada momento E Roubando um pedacinho De uma música Eu sou louco Por você até o fim Você é meu tom Eu sou seu refrão Ficamos assim então Te amo E sei que hoje O nosso amor já é Já tá tudo dando certo Na espera de você chegar Não sorri pra mim Vem cá Pra gente namorar Já tá tudo dando certo Na espera de você chegar Eu desejo do fundo do meu coração Que sigam ainda mais felizes E mais unidos E tem um dia de hoje Pra celebrarem O casamento de vocês Procura entender Procura entender Não vou te deixar Só quero viver Curtir e te amar Que dá meu mundo Que dá meu mundo Meu mundo Mão na cabeça menina Mão na cabeça pivete Mão na cabeça menina, mão na cabeça pivete Cachete, atacete, atacete, atacete Imagina quando eu coloco o grave nesse som Você vai sentir o grande movimento O seu corpo balançando com esse beat Aproveita esse momento Mão na cabeça menina, mão na cabeça pivete Mão na cabeça menina, mão na cabeça pivete Não pare de mexer, não pare de balançar Eu sei que o beat é louco, é diferente É desse jeito que você sente Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente É a tesoura do pincel, é a tesoura do pincel E três, e já! É a tesoura do pincel É a tesoura do pincel É a tesoura do pincel Palmas, 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 pal Joga pra você, me deixe pra do lado Só você, me deixa bem levado pro ar Depois da mesa Venha ver o raio de beleza Venha ver se o rio da natureza voou Por trás da serra A festa vai começar Só a luz se agita Uma sobrinha Quem é o sol do rio da terra Meninos batiram o pé do chão Disseram que o farol Pra ver o sol se voar Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração A fantasia Você leva Quem sabe o dia Vai ser o rio da terra Viver o seu sonho Especial Com ação Com ação Com ação Com ação Com ação Com ação Tem que ir pra parar Me chamou pro doar na taça que o bicho vai pegar Descenda até o chão, vai gostando pra tirar Me desce bem gostoso que agora eu quero ver Com a noite, noitinho, gostando pra beber Outro papai que gosta do jeito que gosta Que beija no pé na cabeça e cansa toda e qualquer hora O tempo que passa por todos Que beija no pé na cabeça e cansa toda e qualquer hora Que beija no pé na cabeça e cansa toda e qualquer hora Agora preparados que agora o amor está lá Estrança é estrela Amor é estrela Amor é estrela Amor é carinho Amor é estrela 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 E aí É bom viver Mandas e moçadas Salva de palcos novos da lei Obrigada e tchau